Todo mundo pensa Que eu tô numa boa Mas ninguém suspeita Que eu levei um fora Todo mundo pensa Que eu tô numa boa Mas ninguém suspeita Que eu levei um fora Tô num fim Tô num fim Tô num fim Tô num fim Todo mundo pensa Que eu tô numa boa Mas ninguém suspeita Que eu levei um fora Todo mundo pensa Que eu levei um fora Uma vez Mas ninguém suspeita Que eu faço uma boa Tô num fim 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 Tchau. 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 Tchau.